Tá chegando o dia dos pais, então nada melhor do que a gente conversar sobre os pais da galera das animações. Eu fiz um vídeo aqui há um tempo falando sobre os piores e melhores pais da Disney. É um vídeo bem antigo, inclusive eu já mudei bastante de opinião desse vídeo pra cá. Então hoje, o que eu decidi fazer? A lista não vai ser só minha. Eu abri pra galera, coloquei lá no meu Twitter pra vocês enviarem qual que é a opinião de vocês em relação aos pais. E vamos conversar seriamente sobre isso hoje, porque o assunto, Giovanna, é assunto delicado, tá? Se você gosta muito de Disney, Pixar, cultura pop, série, filme, novela, o seu lugar na internet é aqui nesse canal. Então já se inscreve pra não perder nenhum dos próximos vídeos que tá vindo por aí. E aproveita e me segue nas redes sociais também, no Instagram, no Twitter e no TikTok, que eu tô lá criando conteúdo toda semana pra vocês. Aliás, quase todo dia, Giovanna, eu tô comprometida com o formato vertical da história. Eu queria te matar. Gente, cadê o pai dessa menina? Sem mais delongas. Vou botar minha telinha pra gravar, senão a Giovanna me processa. Essa sim foi uma ótima observação. Essa resposta, graças a Deus, eu vi mais de uma vez as pessoas comentando que o pai da Tiana é um dos melhores pais das animações, principalmente da Disney. E é verdade. A participação dele é breve, mas ela é suficiente pra gente entender que ele era um cara muito especial. Ele passava bons valores pra Tiana. Inclusive, ela até faz uma homenagem a ele no solo dela depois. Quando ela fala que... Eu me lembro que meu pai me dizia que contos de fada podem se tornar realidades. Sou apaixonada por esse filme, sou apaixonada pela Tiana e amo a relação que ela tem com o pai. Na verdade, é a relação da família inteira, né? Eles eram uma família bem unida. Então, ele com certeza tá na nossa listinha de pais do coração. He's the best. Um pai que dividiu bastante as opiniões foi o pai da Moana. Ele tem o nome, óbvio, Chef Tui. Verdade. Chef Tui. Ele gosta. O pai da Moana é um bom pai. Ele tava privando ela do sonho dela, mas ele só queria proteger pra não acontecer com ela o que aconteceu com ele. Essa é uma opinião que a gente tem aqui, correto? Porém, veja bem a réplica. Mas aí você está defendendo o Tritão também. E convenhamos que o Tritão é o pior pai das animações. Os dois são muito iguais, só que opostos. Um não gosta da terra e o outro não gosta do mar. Eu vi outro comentário aqui também sobre o pai da Moana. Penso muito no pai da Moana, mas não sei se ele se enquadra em pior ou melhor, considerando que ele tinha motivos pra ter os medos que tem, mas ainda assim privou a filha de viver suas próprias experiências. Acho o pai da Moana meio tóxico. Entendo os motivos, o trauma do mar e afins, mas ainda acho. Claramente, ele é um personagem que dá margem pra várias interpretações. Essa é a beleza da democracia. E é muito legal ver que essa é a opinião de vocês hoje, porque significa que a nossa cabeça tá muito aberta mesmo pra debate. Antigamente, a gente só falaria, ah, ele é um bosta. É. Que o meu primeiro vídeo, ele é mais ou menos nessa pegada. Lixo, lixo. Hoje em dia, eu já entendo que, cara, ele tem um trauma muito sério. Ele perdeu, tipo, o melhor amigo dele no mar. Então faz sentido ele querer proteger a filha dele daquilo que ele mais teme. Onde você estava indo? Me deu medo. Mas aí falta também uma terapia pra entender que o medo dele é o medo dele. E que a Moana é uma pessoa completamente diferente. É aquela história que a gente já até falou no meu vídeo sobre o Red, que se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card, tá muito legal esse vídeo. Que tem muito pai e mãe que acha que o filho tem que ser uma extensão sua. E, na verdade, nada a ver. Tipo, os filhos são pessoas independentes. São pessoas que vão ter suas próprias personalidades, seus anseios, seus medos, seus sonhos. E o pai da Moana claramente tem muita dificuldade em enxergar isso. Ninguém passa dos recifes! O contrário da mãe dela, que é uma pessoa que já apoia ali um pouco mais, que já entende, né, que a Moana tem o seu próprio caminho, o seu objetivo, sua missão na terra, no mar, no caso. Ah, ah, ah! Eu sou Moana! A melhor maneira de definir é, tipo assim, ó, ele não faz por mal, mas ele faz mal. Nossa, ficou bom isso, Giovana? That was beautiful. Teve um comentário que me chocou muito, que foi esse daqui. George Darling, pai da Wendy e dos meninos. Tá ligado no Peter Pan? É um baita de um... Queria mudar a filha de quarto e a proibir de contar histórias, como se não bastasse colocar a Naná do lado de fora. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu não lembro dessa situação aqui. Acho que Peter Pan, pra mim, a minha memória ficou só na parte mais fantasiosa e tal. Essa parte, eu não consigo resgatar na minha mente. Ah, trocar a Wendy de quarto, não contar a história, é muito triste, é muito triste. Agora, porra, botou a cachorra do lado de fora e pegou pra mim. Principalmente a Naná, porque olha a carinha da Naná. Olha que preciosa. Imagina que você tem uma Naná e você põe ela pra dormir fora de casa e não na sua cama agarrada com o Naná. Erros. Apesar de eu não ter memória, eu já tô achando ele um puta idiota. Falando em lixo. E eu quero que ele se lasque. E é sobre isso, Giovana. Aqui eu nem quero pesquisar. Botou a cachorra pra fora, merece se fuder. Esse comentário é simplesmente perfeito. Piores. Opinião impopular. Pátia e a mulher dele, da Novo Ano do Imperador, incentivam seus filhos a baterem idosas vestidas de galinha. Raisma. Obrigam os filhos a falarem com animais esquilos e carregam o bebê pra lá e pra cá, achando que é um saco de batata. Quero complementar. Eles só pensam na casa deles na montanha, não. Pensam nos filhos. Beijos. Brincadeira. São paisões. Obviamente, esse comentário é só uma grande piada. Eu achei hilário, porque eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Eles realmente incentivam os filhos a baterem numa senhora, tá ligado? Vai, vai, essas festinhas. Mas, enfim, achei muito bom. E quero abrir o parênteses também pra falar que o Pátia é um paizão muito legal. Ele acaba, inclusive, se tornando um pai pro Cusco. Que tem... Não é que o Cusco tem, tipo, daddy issues. Ele tem family issues. Tipo, ele é um cara completamente solitário, sem amor, sem amizade na vida dele. Todo mundo chega no fim da ladeira. E ele acaba encontrando tudo isso, não só no Pátia, mas na família dele como um todo. Então, o Pátia não só é um paizão, como também é um, sei lá, um amigo, um irmão mais velho. Ele é... Ele tem muito amor pra dar esse cara. E ele é, tipo, muito legal. E eu, como filha dele, posso falar que ele é um puta paizão. Outro personagem que, curiosamente, dividiu opiniões também é o pai da Mei-Lin de Red. O primeiro comentário é o seguinte. O pai da Mei de Red é um dos melhores. Apoie ela nas escolhas. Ok. Aí, a outra pessoa colocou piores. O pai da Mei de Red por motivos de omisso. Ele não quer interferir na educação que a esposa estava dando? Beleza. Mas poderia ter assumido um lugar de aliado da filha. Não dá pra discordar 100%. Nem concordar 100%, na minha opinião. Eu sinto que, às vezes, a gente julga que é muito mais fácil fazer determinadas coisas. Só que não é. Então, eu fiquei com essa sensação também, enquanto eu vi o filme, de, tipo, cara, faz alguma coisa, conversa com a tua esposa, tá ligado? Tipo, isso não tá legal. Mas, falar não é tão simples. E, cada dia que passa na minha vida, eu entendo um pouco mais isso. Porque eu sempre fui muito da vibe de, ah, botar pra fora, sabe? Chama pra conversar, fala mesmo. E, se tiver que gritar, grita mesmo. Mas, resolve. Talk about it. Só que isso é só o meu jeito. Tipo, tem muita gente que tem dificuldade em falar. Principalmente com pessoas muito próximas. Então, o pai dela, ele claramente é um cara mais recluso, mais introspectivo. Então, eu não acho que pra ele seria só falar com a mãe dela. Era uma barreira muito grande. E eu acredito que ele tentou demonstrar apoio e força pra Melin de todas as maneiras possíveis. Tipo assim, eu acredito que ele fez o melhor que ele pode. Mas, olhando pelo lado da Melin também, tipo, talvez não tenha sido o suficiente. Ela poderia ter evitado certas situações. Se o pai dela fosse um pouco mais... Como eu posso dizer? Afrontoso. Não sei. Um pouco mais... Fugiu a palavra, Giovanna. Eu não sei. Eu não sei. Não sei mesmo. Não sei. Não sei, Giovanna. Não sei. Eu não sei. O Max veja o lado dele. Mesmo que, às vezes, demore um tempo pra isso. Então, cara, realmente, o Pateta é um ótimo pai. Essa menção precisava ser feita. Muito bom, Rafa Barcelos. Amassou. O pai da Mérida é massa também. É, pra mim, ele tá no mesmo patamar do pai da Melin, tá ligado? Tipo, ele não bate muito de frente com a mãe da Mérida pras coisas. E, tipo, apesar dele ter uma relação legal com a Mérida, ele gosta, ele protege, ele entende. Mas a Mérida é outra personagem que também passa por situações desnecessárias. Poderiam ter sido evitadas se o pai dela se impusesse um pouco mais perante a mãe. Eu não sei o que fazer. Fale com ela, querida. Era isso que eu queria falar. Eu queria que o pai dela se impusesse mais, Giovanna. Era isso. Princesa ou não, aprender a lutar é essencial. Péssimo pai é o Senhor Incrível. Parece que não era pai. Foi se tornar pai no segundo filme. E digo mais, achou ruim. No segundo filme que ele meio que assume o lugar da mulher elástico em casa. E ele começa a ver que cuidar dos filhos não é mel na chupeta. Não é minha culpa que mudaram a matemática. Então, tem muito... Inclusive, eu quero reassistir Os Incríveis 2, porque faz um tempo que eu não reassisto. Pra lembrar de como que é retratado isso. Porque o Senhor Incrível claramente odeia a parte de cuidar da casa e de cuidar dos filhos. Eu lembro que tem até um momento que ele enxerga um pouco da magia nisso. Mas, no geral, ele percebe que aquele não é o lugar dele. Não, tá tranquilo. Tô dando conta. E é legal porque ele reconhece a dificuldade que é a posição da esposa dele na casa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é muito escroto isso. Porque ele só, tipo, ai, sei lá, tipo, esse não é meu lugar, sabe? Brother, tu é pai, mano. Teus filhos tão aí, vai cuidar dos seus filhos nesse saco, entendeu? Me irrita um pouco. Vou dividir minha goxa. E o Rei Tritão nem se fala. Eu vou até beber uma água pra falar do Rei Tritão. Porque ele tava no meu outro vídeo. E, apesar de eu ter mudado de opinião em relação a muita coisa, em relação a ele não mudou. Eu continuo achando ele um cara completamente cabeça fechada. Primeiro que ele claramente tem uma preferência pela Ariel. Entre as 200 filhas que ele tem. O que eu já acho meio, né? Tipo, se eu fosse uma das irmãs da Ariel, eu ia achar isso muito tosco. Mas, beleza, a gente abraça. Porque a Ariel, afinal, ela é protagonista, ela tem um filme, as outras não tem. Então, beleza. Só que a maneira como ele lida com a Ariel, ou melhor, que ele não lida porque ele não senta pra conversar com ela sobre as coisas. Cara, é horrível. E cada vez que eu assisto A Pequena Sereia, eu só tenho mais certeza de que o Rei Tritão é um merda. Ele é um pai merda. Ele realmente é. Aquela cena dele destruindo a coleção da Ariel é, tipo, um dos traumas da minha infância, assim. Eu acho muito pesada. E também, né, né, como se a Ariel tivesse uma mãe pra recorrer. Ela só simplesmente fica desamparada, é a palavra. Ela tem o linguado, mas o linguado é tão abestado, coitado. Então, ela fica... Ela se sente muito sozinha. E é muito ruim isso, porque o pai dela é claramente uma pessoa muito reativa. Então, ela nem sente que ela tem espaço de diálogo com o pai, sabe? E isso é um problema, galera. Porque se o seu filho não sente que ele pode conversar com você, das duas, uma. Ou ele vai fazer escondido de todo mundo. Ou ele vai pedir conselho pra quem ele sente que vai dar espaço pra ele. Só que, às vezes, essa pessoa pode não ser a pessoa ideal pra estar dando conselho pros teus filhos. O que eu quero de você é sua voz. É um pouco complicado. E longe de mim saber qual é a sensação. Eu não tenho filho, eu não sei. Mas eu sou filha, então. Eu tô falando do meu ponto de vista de conseguir levar os assuntos pros meus pais à medida em que eu sinto que eu tenho espaço pra falar sobre isso. Quando eu sinto que eu não tenho, eu vou procurar um amigo, ou, sei lá, um professor, ou um tio. Sei lá, qualquer pessoa. Desde que essa pessoa faça eu sentir que eu tô num espaço seguro. Então, é muito delicado isso. Porque, sei lá, eu sinto que o hater, então, não é nem como se ele estivesse tentando. Porque, às vezes, a gente passa um pano pra certos pais. Tipo, ah, pô, ele pelo menos tá tentando. Não é o caso. Ele só é, tipo, muito autoritário. E ou a Ariel age do jeito que ele espera que ela haja, ou nada feito. E ele simplesmente vai lá e destrói a coleção dela. Animal, babaca. E, cara, eu tenho muito ranço dele, gente. Pedro Madrigal. Literalmente se sacrificou pra que seus filhos pudessem viver num lugar melhor. Ok, interessante. Realmente, ele deu a vida dele pra salvar os três filhos e a alma. Que, eventualmente, se tornou uma pessoa meu sem alma. Ai, eu me preparei pra essa, Giovanna. Mas, agora que a gente tá falando dele, muita gente mandou também o pai da Mirabel. O Augustinho. Eu não esqueci o nome dele, porque eu fiz um vídeo de quiz e eu errei o nome dele. Então, depois disso, eu nunca mais esqueci. Augustinho de encanto. Ele sempre apoia a Mirabel e tenta entender tudo o que tá rolando. O cuidado que ele tem com ela é lindo. E é verdade, tá? Eita aí, pronto. Ele é o tipo de pai que ele tenta. Cara, ele tenta ajudar a Mirabel. É que também ele é limitado, né, coitado? E aí, a Mirabel, ela tá querendo... Ela tá desafiando demais a família toda. Mas, a gente vê que ele é um pai que ele dá espaço pra Mirabel conversar com ele sobre as coisas. Tanto é que ela conversa. Então, realmente, ele... Ele tá na nossa listinha de pais legais. Com certeza absoluta. Mércules. O pai da Bela, que cuidou dela sozinho e sempre fez de tudo pra que ela fosse uma mulher forte e independente. E depois que ela ficou no lugar dele, no Castelo da Fera, fez de tudo pra ter a filha de volta, mesmo sem ninguém acrescentando. Verdade. O Maurice precisa ter seu mérito reconhecido aqui, hein? Por ser um cara bem fora da casinha. Fora da casinha. Fora da casinha. Ele passou bons valores pra Bela. E depois que ela ficou no lugar dele... Cara, como é que tu explica pra uma vila que as pessoas têm a cabeça extremamente fechada, como a Bela deixa bem claro no começo do filme? Eu quero mais que a vida do inteiro. Como que tu explica que tem uma fera morando num castelo que tá aprisionando tua filha? E que, entendeu, a galera vai achar o que eles acharam. Que ele está louco. Está louca. Está louca. E mesmo assim, ele não desiste e não sossega até com que tudo seja resolvido. Então, o Maurice também é muito bacana. Pensei que não queria ver outra vez. O pai do Harry é o pior e o melhor ao mesmo tempo. Pior porque bullyingou o Snape e o melhor porque, junto com o aluado rabicho almofadinhas, criou o mapa do maroto usado pelo filho no terceiro filme. É, Harry Potter não é animação, mas eu achei esse comentário interessante. Então, eu vou jogar aqui na roda também pra vocês falarem nos comentários o que vocês acham. Melhor pai, Máximo, de Luca. Um pai tão incrível que, mesmo sendo divorciado, morando longe e tendo que tocar um negócio sozinho e só com um braço, nunca deixou de ser um pai presente e carinhoso pra Julia e, mais tarde, também pro Alberto, sabendo ver o quanto ele precisava disso. É verdade. E quando a gente olha pra ele, ele tem todo o estereótipo de um cara super turrão, bruto, mas é uma pessoa extremamente doce e carinhosa que deve ter aguentado uma barra ao longo da vida e que, além de tudo isso, além de ser um bom pai de humanos, é pai de pet. Então, realmente, também vai pra nossa lista de pais muito legais dos universos das animações. Tem mais um monte de gente que vocês citaram no meu Twitter, tipo o Marlin de Procurando o Neyman, o Homer Simpson, o pai da Elsa e da Anna, esse é polêmico, esse é muito polêmico. Ah, pronto, agora é da nossa. Que eu fiquei até me perguntando se daria pra gente fazer um parte 2 de repente, a gente pode continuar e podemos fazer mais listas desse tipo também, dentro do nosso universo da cultura pop. Sim! Se vocês quiserem, coloca nos comentários, deixa um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e a gente se vê. Um beijo! Tchau! Bye!